Fala galerinha, beleza? E aí, vamos chegando, entrei um minutinho antes pra poder fazer essa live com vocês, tá? E vamos fazer acontecer. Galera, estamos aí, tá? Sou um cara de palavra, por isso que eu vim, porque eu tô acabado, tá? Jogamos pádel aí com o parceiro aqui em Santa Cruz, tô acabado, mas estamos aí, tá? Estamos, beleza, a galera tá chegando. Gente, olha só, vamos lá. O que a gente tem que entender, tá? Ontem nós tivemos uma aula super bacana sobre como comprar, olha aí, rapaz, o Filipão chegando. Ontem a gente teve uma aula, tá? Sobre como comprar e vender milhas já tendo lucro, né? Mostrei pra vocês como é que vocês conseguem comprar lá pelo Smiles, vender pelo Max Milhas, olha a Marcinha, e como que vocês fazem dinheiro, né, com isso. Eu lhe mostrei, a aula tá gravada, é só voltar depois aí e olhar, tá? Você consegue ganhar aí entre 80 e 120 por conta, lembra? Eu falei que você pode abrir várias contas, e aí você pode ganhar entre 80 e 120 vezes o número de contas que você criar, né? Como eu comentei, eu posto da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, e aí é 120 vezes o número de pessoas todos os meses, tá? Não é bem todos os meses, mas é o suficiente pra você criar uma renda extra aí, né? Praticamente meio salário mínimo, né? Sem fazer nada, simplesmente usando o dinheiro do jeito certo, tá? Ó, oi, Marcinha, Felipe, vamos lá. E hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre como ganhar milhas, como ganhar pontos, como fazer dinheiro comprando, tá? Mesmo sem ter cartão de crédito, mesmo, tá? Só comprando. Quem gosta de comprar vai se dar bem, tá? Vou mostrar isso aí pra vocês, depois eu mostro aqui o meu computador, né? Lembrando que vocês podem fazer junto comigo aí, tá, galera? Então, assim, ó, o que que nós precisamos, tá? O que que vocês podem estar anotando aí, ou já entrando, tá? Nós vamos usar o site da Smiles, né, Smiles, e o site da Livelo, Smiles e Livelo, tá? Smiles e Livelo. Dois sites que nós vamos utilizar. Dá pra fazer com vários? Óbvio que dá, tá? Mas nós vamos falar somente destes dois. Somente destes dois sites aqui pra que vocês possam fazer dinheiro, tá? Vou mostrar na prática aí pra vocês. Esperando a galera entrar, nós vamos até as nove e trinta minutinhos, eu sou pontual. Tem que jantar, não jantei ainda. Galera, olha só. O que que a gente tem que entender, tá? Ontem nós falamos o seguinte, que as milhas, elas são o cashback da aviação. Você faz uma viagem, você ganha as milhas. Só que hoje você pode pegar as tuas milhas e vender. Ó, tá chegando aí, ó. Tá? Você pode pegar as tuas milhas e vender. Ou seja, eu vou numa loja e compro um copo, tá? Tô com um copo d'água aqui. E aí eu posso pegar esse meu cashback que me passaram e entregar ele pra alguém. Dizer, olha, eu não vou usar, mas o Felipe vai usar. E aí o Felipe chega lá, usa o cashback e eu e o Felipe se acertamos depois. Isso são as milhas, isso são os pontos, tá? Pontos, a diferença aqui é do cartão de crédito, milhas é da aviação. Só que, como nós vimos ontem na aula que tá gravada aí pra vocês, vocês podem comprar. Talvez o Marrone compra todo dia na padaria e o Marrone vai ganhando o cashback. Só que chega um dia que o Marrone pode pegar esse cashback e vender. Cara, ele tem mil reais o cashback e ele fala, ó, o Marcinha, tu podia comprar o cashback por 500 reais. A Marcinha dá 500 reais por aí. E ela pega os mil reais pra usar só naquela padaria. É tipo um ticket, sabe? Um ticket de refeição, assim. Você ganha lá 500 reais pra usar só com comida. É a mesma coisa, tá? Então o jogo aqui é o quê? Pontos, milhas. Só que, quando a gente fala de negócio online, principalmente, quando a gente fala aí de venda, nós estamos falando o seguinte. Toda venda, ela tem um preço, tá? Quem trabalha com vendas aí sabe. Eu sei que é o Marcinho, eu sei que o Felipe aí são da área, tá? Não sei se tem mais alguém que seja. Se for, fala aí pra nós. Toda venda tem um preço, que é o tal do CAC, custo de aquisição de cliente. Mas aí talvez você vai me dizer, tá, Marrone, mas se o cliente já é meu, eu não vou pagar pra adquirir. Não vai, mas você vai pagar pra manter. Aí é o custo de manutenção de cliente. Olha aí o Mário chegando, tá? O que eu quero te dizer com isso? Imagina que o Marrone quer comprar um celular, tá? E aí o Marrone tá pensando, cara, onde que eu compro? No momento que eu coloco na internet aqui, ó, comprar celular. Eu vou dar um exemplo aqui com dois celulares pra você. Se alguém quiser trocar de celular... Alguém tem pra trocar de celular aí? Sim? Não? Se sim, comenta aí, fica ligado que eu vou mostrar na prática como é que vocês compram o melhor celular da Samsung por menos de R$3.200, tá? Eu vou mostrar na prática como que vocês compram o melhor celular da Samsung por menos de R$3.200, tá? Dá pra comprar um iPhone também, um iPhone 12, por mais ou menos aí, olha... Uns R$4.500, tá? Mas eu vou mostrar também, fica tranquilo aí. Então, galera, o jogo é esse. É você usar os pontos e... Olha aí, a Marcinha precisa. Então fica ligado aí que vai ser interessante, tá? Nem precisa do S21. O S20 já vem bem, viu? O S20 dá pra comprar aí por uns R$1.400, R$1.500. R$1.400, R$1.500 num Samsung S20? Cara, dá pra comprar pra revender, gente. Na boa. Se alguém tiver um aí, me vende que eu preciso no segundo telefone pra administrar os grupos de WhatsApp aqui dos programas, tá? Então vamos lá. Olha só, galera. Vem comigo, tá? Vem comigo. Contos, milhas. Beleza? Isso aí? Falamos na aula de ontem, tá gravado aí. Guarde-se numa caixinha. Agora nós temos as lojas e a loja, ela pensa o seguinte. Cara, eu preciso vender um celular pro Marrone. A Marcinha vai comprar um telefone. Só que essa loja, ela tem uma pilha de telefone lá. E ela sabe que é o seguinte. A Marcinha vai comprar. Ela não vai ficar esperando. Ela vai comprar porque ela vai precisar. Então existe o tal do CAC. Custo de aquisição pro cliente. Essa loja pode pegar uma grana e colocar no jornal. Pode colocar na TV. Pode colocar onde ela quiser. E aí o Marrone compra o jornal. Olha o jornal. Vê o anúncio. Diz, cara, vou comprar esse telefone. Vai na loja e compra. Só que esse anúncio do jornal. 5, 10, 20, 50 mil. Passei o ano passado inteiro colocando anúncio no jornal. E vai de 5 a 20 mil fácil, tá? 5 a 20 mil. A página inteira fácil. Só que daí é o seguinte. A Magalu pensa assim. Cara, eu não vou pagar no jornal. Eu vou fazer uma campanha com a Smiles. Eu vou. Olha aí, rapaz. O Gustavo tá na área. O Cristiano. Tá? Qual é o jogo, então? A Magalu pensa assim. Cara, eu tenho que vender 10 celulares. E eu não quero vender o meu celular pelo jornal. Porque é muito caro. A TV é mais cara ainda. Eu não posso ficar com o telefone aqui parado. Porque senão vai dar ruim. A galera não vai mais querer comprar. O que é que eu faço, cara? O que é que eu faço? Olha o Tiagão aí. O Tiagão tá sempre na área. O que é que eu faço pra poder vender esse telefone? E aí, olha a Lini, rapaz. Como que eu vendo esse telefone? E aí a Magalu pensa assim. Vou fazer uma parceria com a Smiles. Vou fazer uma parceria com a Livelo. Se eles venderem um telefone pra mim, se eles venderem um telefone, a gente se acerta depois, tá? Exatamente assim que funciona, tá? E aí, eles vão além. Cara, seguinte. E pra ajudar a Smiles e a Livelo, nós vamos fazer uma campanha que é o seguinte. Eu aceito os pontos da Livelo. Eu aceito as milhas. Ou seja, o Marrone... Vou pegar a Marcinha de exemplo. A Marcinha vai comprar um telefone e ela vai pagar 3 mil reais, tá? Um telefone top. Pra ela fazer a Live dela top, tá? Só que a Marcinha, ela quer pagar os 3 mil reais. E, na verdade, ela vai pagar os 3 mil reais por quê? Porque ela vai dar o restante com as milhas. Tá? Vai fazer, olha... Magalu, tu vende o telefone por 3 mil mais um punhado de milhas aí? E aí, o Magalu pensa... Cara, tô com 20 telefones parados aqui, pode ser que eu venda. Deu pra entender até aqui? Pontos, milhas. Loja querendo vender pra quem tem pontos e milhas. Ao invés deles colocarem anúncio pra que o Marrone olhe junto com vários outros anúncios. E aí, o Marrone decide se ele quer comprar naquela loja ou não. Então, eles fazem uma campanha direto com a loja, principalmente quem tem cartão, tá? Depois eu vou dar um exemplo aí. Principalmente quem tem cartão. Ou seja... O Thiago entendeu aí. Ou seja, ao invés de ficar anunciando na rua, eu vou anunciar no aplicativo do Marrone que tá ali no celular dele e vai aparecer ali. Compre o seu iPhone pagando 4 mil e 500 reais. Gente, 4 mil e 500 reais num iPhone 12. 128GB que eu tô olhando aqui, ó. É barato. É barato. Eu tô pra comprar um iPhone 13 e olha, olha, dá pra te dar o teu telefone e mais uns pila e tu consegue isso aí, tá? Então, esse é o jogo. Primeiro, os 10 minutos foi pra explicar isso aí pra vocês. Pontos e milhas de um lado é como se fosse um Bitcoin, tá? Ao invés de eu te dar dinheiro ou te dar o cartão, eu te dou pontos e milhas, tá? E na segunda parte nós temos o quê? Nós temos o jogo de você conseguir comprar na loja. Onde é que tá o jogo aí? A Magalu fala assim, cara, olha só. Olha o Osmar tá entrando aí. A Magalu fala assim, então vamos fazer essa campanha aí? Vamos. Como é que a gente vai avisar? Nós vamos avisar diretamente pelo aplicativo ou pelo site. Smiles e Livelo. Anotem aí. Smiles ou Livelo. É lá que a mágica acontece, tá? Vamos olhar juntos isso aí? Vamos olhar juntos? Nós temos meia hora pra fazer esse rolê aí como eu combinei com vocês, tá? Então eu vou mostrar na Livelo pra que vocês comecem a entender, tá? Gravem aí. Vou tirar o telefone aqui. Se cair, vocês já sabem que é porque eu fiz merda. Olha só, gente. Eu vou virar aqui, ó. Deixa eu... Olha só. O que que nós temos aqui, ó? Tá vendo ali, ó? Shopping Smiles. Ó. Tá? Tô dentro da Smiles. Vamos olhar o que que nós temos de bom aqui, ó. Opa. Tô com as minhas milhas tudo vendidas. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho que escolher duas coisas, ó. Eu posso ganhar milhas ou usar milhas. Tão vendo ali? Ó, a Bruna tá na área. Tá vendo aqui? Eu posso ganhar ou usar, tá? Vamos deixar ganhar. Olha só. Tá vendo aqui? Olha ali, ó. Telefone Samsung S21 que você paga R$4,499 e ganha R$53,988. Tão vendo ali? Vou aproximar aqui, ó. Dá pra dar as mãos nesse bagulho? Dá. Olha ali, ó. Samsung S21, 128GB, 5G, que você ganha R$53,988 milhas. Beleza? Tá? Isso aqui é Smiles. Vou voltar aqui pra que a gente possa fazer a conta junto. Se cair aqui vocês já sabem. Então vocês entenderam o seguinte. Tem a opção de conseguir fazer, né? Fazer a compra. Agora até eu arrumar aqui, ó, é uma loucura. Eu consegui fazer a compra de um Samsung por R$4,499 e ganhar milhas. Tá, Marrone? Mas seguinte, tu falou que o telefone custava 3 pilha e pouquinho. Como é que agora tá custando R$4,499? Gente, como? Por que você pode vender as milhas e fazer um dinheiro? Isso foi a aula de ontem, mas eu vou te mostrar aqui. Gente, gravem um número aí, tá? Mil milhas, que é o mínimo. Mil, tá? Mil e milhas é a mesma coisa. Mil equivale a R$21. Gravou? Escreve aí. Milhas, R$21. Escreve aí pra eu poder seguir. Senão eu não vou seguir, não. Mil igual a R$21. Alguém descreveu? Não. Mil igual a R$21, tá? Nessa compra aqui, ó, do Samsung S21, que é o telefone mais top da Samsung, tá? Você ganha R$53,988, tá, galera? R$53,988, eu falei que cada mil vale R$21. Então, eu vou simplesmente calcular R$21 vezes R$53,9, né? Que seria R$53,988. Podia botar R$54, eu vou botar R$53,9. Isso deu R$1.131. Tô certo aí? Quem é bom de matemática aí? Tiago, eu sei que é. Gustavo, eu sei que é. Certo? Então, eu vou ganhar R$53,988, que nem vocês viram. E vou vender a R$21,00. R$53,988 vezes R$21. R$53,9 vezes R$21. Eu ganho R$1.131, certo? Então, olha só. O telefone que custa R$44,99, R$44,99 menos R$1.131, esse telefone sai por R$3,360. Vocês estão entendendo? Responde aí pra mim, gente, por favor. R$3,360 um Samsung S21. Pode ser pouco, pode ser muito, tá? Vocês têm que entender aí, tá? Eu tô vendo um Samsung aqui por R$4,040, tá? Na própria Samsung. Só pra vocês entenderem. Entenderam essa parte aí, gente? Sim, pra gente poder continuar, respondam aí. Ó, o Tiagão entendeu. Então, o telefone que custa R$4,499, eu vou pagar R$4,499 e vou ganhar de volta R$53,988 milhas. Essas milhas eu vou vender a R$21,00. Eu vou vender lá no site da Max Milhas, que nós falamos na live de ontem. Depois vocês voltam e olham a live de ontem, tá? Com essa venda, eu vou ganhar R$1.100 e parará, que eu vou descontar e vai dar tudo certo. Só que seguinte, gente. Aqui, eu mostrei pra vocês, obviamente, o celular. Mas existe um caminhão de coisa. Eu mostrei celular porque eu sei que muita gente quer comprar celular. Mas aqui existe um caminhão. Tu pode buscar os produtos ali, se vocês viram, tá? O que é interessante, então, gente? Milhas funciona exatamente assim. Cara, Marronio, eu preciso comprar um ventilador. Eu preciso comprar, ó... Dance... Entendeu. Show. Eu preciso comprar um ventilador, eu preciso comprar um jogo de copo, eu preciso comprar qualquer coisa. Como é que tu faz? Você abre o teu Smile, você pode fazer o cadastro gratuito lá. Olha a Júlia, rapaz. A Júlia vai trocar pra um iPhone 12, 13, que eu tô sabendo. Tá? Então, você entra na Smiles. Você faz o cadastro, que é gratuito. E você vai ter acesso a isso aqui que eu te falei, tá? Quando você é do clube, você ganha mais pontos, tá? Mas você já consegue ganhar pontos sem pagar nada. E ontem, ó, o Christian tá na área. Na live de ontem, eu mostrei como que vocês entram pro clube e ganham entre 80 e 120 reais por mês, tá? Isso é a live de ontem. A live de hoje é... Marronio, eu preciso comprar uma webcam. Cara, entra na Smiles. Marronio, eu preciso comprar um monitor. Entra na Smiles. Por quê? No momento que tu comprar usando esse link da Smiles, você pode trocar os pontos. Entendeu? Desculpa, trocar as minhas, tá? Tu compra lá, 4, 4, 9, 9, um Samsung S21 top. Top o Samsung. Pra quem tem Samsung sabe que esse aqui é o melhor, né? Dos normais ali. E você ganha aquele caminhão de milha de volta ali. E aí você faz o teu game ali pra poder vender, tá? Dá pra usar também, tá? Mas eu não recomendo. Ah, Marronio, eu tenho 300 mil milhas. Cara, eu não recomendo. Eu prefiro vender as milhas e depois comprar o produto. Porque comprando eu ganho de novo, tá? Mas é outra conversa, a gente fala outro momento. Beleza, gente? Preciso comprar qualquer coisa, Marronio. Entra na Smiles. Vê se lá na Smiles tem parceria ali com algumas lojas. Você consegue o produto. Celular vocês viram que tem, né? Samsung tá sempre em promoção aqui. Samsung tá sempre em promoção. Então a Marcinha ia comprar um Samsung S21 FE 128GB. Que é um telefone bom pra caramba por R$3.300. Show, né? Show. E detalhe, né? Detalhe. Se a Marcinha comprar com o cartão de crédito, ela ganha mais pontos que viram mais milhas. Se a Marcinha tem o cartão de crédito da Smiles, caraca, daí ela fez muito dinheiro. Daí ela destruiu, entendeu? Porque ela usou o cartão da Smiles, ganhou mais pontos, comprou, ganhou mais pontos. Cara, daí complica, tá? Beleza, gente. A segunda forma, e melhor, só que ela é mais avançada, tá? Eu ensino. Ó, já estamos fazendo cadastro. Show de bola. Faz aí que é top. Mas assiste a live primeiro, né? Não vai cair da live aqui, pelo amor de Deus, tá? A segunda forma de comprar. Olha aí, rapaz. Elas estão de dupla. Quase uma gangue isso aí. Só que, seguinte. Isso aqui tá Smiles. A Magalu falou, seguinte. Eu tenho 30 produtos aqui pra te vender pra nós. Se tu vender, eu te dou esses pilhos aí. Tá? É uma combinação deles ali, beleza? Só que, seguinte. Você pode não depender da Smiles. Eu disse, cara, eu quero ser livre. Não quero ficar dependendo se tem promoção ou não, tá? Olha a Bete, a sogra entrando, rapaz. A sogra tá de telefone novo. Ela não pode comprar telefone. Não vou falar mais do telefone a partir de agora, tá? Só que você pode entrar na Livelo. Lembra que nós falamos da Livelo? Sim? Pra Smiles, vocês voltam isso aqui e olhem de novo. Vou falar mais de Smiles. Vou até fechar o site da Smiles. Fechei. Só que na Livelo, que é o top. Livelo é o top, tá? Top é a Livelo. Na Livelo, você tem acesso a lojas que, se você comprar pelo link da Livelo, você ganha pontos. Pontos, pontos que depois você troca pra milhas e vende. Por que que é mais evoluído? Porque você tem que trocar o ponto pra milha e aí ganhar dinheiro. Tu não ganha direto na Smiles, tu ganha direto. Comprou, ganhou os pontos, cadastrou na Max Milhas e entrou o dinheiro na conta, tá? Simples assim. Não tão rápido, né? Porque tem um prazo, 33 dias, que eles te pedem ou mais. Você pode até cobrar mais caro. Mas isso é outra conversa, que é uma aula, né? Pra vocês entenderem como a coisa funciona. E a Livelo, ela é livre. Ou seja, a Livelo fala o seguinte, se comprarem algum produto, um copo, uma webcam, uma caneca, qualquer coisa que vocês comprarem usando o meu link, eu vou dar grana pra vocês. É isso que a Livelo faz, tá? Com isso, você está livre pra fazer o que você quiser. Vou te mostrar aqui agora algumas lojas que estão dentro da Livelo, tá? Vou filmar aqui a minha tela de novo do computador, daí o meu telefone se cai, vocês já sabem. Se eu fechar a live é por um bom motivo. Olha só. Estou aqui na Livelo, ó. Livelo.com.br Aqui tem uma opção, ó. Ganhe pontos, transfira seus pontos. Ó, ganhe pontos com sites parceiros. Estão vendo ali? Ó, destaque e tem vários outros, mas eu vou no destaque. O que eu vou ir aqui é na Magalu, tá? Ó. Quando eu clico na Magalu, ele me mostra o seguinte. Ó. A cada R$1 gasto, eu ganho dois pontos. A cada R$1 gasto, eu ganho dois pontos. Vamos olhar mais um aqui. Ó. Entro na Livelo, vai em ganhar pontos, com sites parceiros, vou em destaque. E acho um aqui. Vamos ver o ponto. Ó. No ponto frio, o que eu ganho? Eu ganho um ponto, ó. Vamos ver mais um aqui pra gente finalizar essa conversa. Ó, com sites parceiros, destaques, Casas Bahia, ó. Casas Bahia, eu vou ganhar quanto? Um ponto. Então, vocês viram que a Magalu é melhor. Vamos fazer um simulado em cima da Magalu, tá? Ó. Cadê? Magalu, cadê você? Tá. Dois pontos. Beleza, gente? Beleza? Então, olha só. Vou arrumar aqui se cai, vocês já sabem, né? Olha aqui, sempre cai. Que loucura! Tá uma loucura. Tá, galera? O que vocês entenderam, então? Smile, vocês já estão craques. Comprou, ganhou, vendeu. Com a live de hoje e com a live de ontem, vocês destroem. Se caiu o telefone aqui é porque deu ruim, tá? Só que nós temos agora a Livelo. Qual é o jogo da Livelo? Você cadastra na Livelo, também é de graça. Você vai ali em ganhar pontos. Escolhe a loja, ir para a Magalu e compra o que você quiser lá, tá? Você viu que a cada um real gasto, você ganha dois pontos. Dá para mais ou menos considerar a mesma coisa, tá? Se o telefone custa R$5.000, você vai ganhar R$10, tá? Mais ou menos a mesma coisa, tá? Na hora da troca, se tu poder esperar um pouquinho trocar na hora certa, você vai ganhar. Mas vamos lá. Um iPhone na Magalu está custando R$5.800, tá? Estou com o site aberto aqui agora. Um iPhone 12, 128 giga, vermelho, ready. Na Magalu está custando R$5.849. R$5.849. Deixa eu abrir o meu calculador aqui, ó. R$5.849. Se eu pego R$5.849 vezes 2, eu tenho R$11.698. Eu vou vender isso aqui no mínimo, tá? Porque você consegue transferir e dobrar. Depois eu vou te mostrar como seria esse cálculo, tá? Você vai ganhar, ou seja, esses R$11.6 vezes 21, você vai ganhar R$243. Com R$243, você vai descontar dos R$5.849. Então eu pego R$5.849, menos ali, R$250 pila, tá? Eu estou comprando um iPhone 12 aí por R$5.500, se você conseguir, tá? Qual é o jogo, gente? Ó, grava aí que essa dica aqui é top. São duas dicas para fechar, são as melhores. Fica aí. Se você pegar o teu R$5.849 vezes 2, você ganha R$11.698. Só que nós estamos falando de pontos. Pontos, certo? Não é milhas. Pontos. Livelo é pontos. Em alguns momentos, e você está falando do aplicativo no seu celular, você vai ver, existe a transferência para milhas ganhando 100%. Ou seja, o meu R$11.698 vezes 2. Vai virar R$23.396. Vou pegar aqui R$23 vezes 21. Pera aí. R$23 vezes 21. Vai dar R$483. Aí eu pego R$5.849, menos R$480. Meu iPhone vai custar R$5.369. Eu estou falando de um iPhone 12. R$128 por R$5.369. Gente, eu estou usando o iPhone porque eu sei que muita gente tem interesse. Mas vocês poderiam usar o que vocês quiserem. Ah, Marrone, eu quero uma cafeteira. Pode comprar tua cafeteira e ganhar pontos. Marrone, eu quero uma geladeira. Compra tua geladeira. O que vocês quiserem. Olhem só aqui, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Se cair vai dar merda. Pera aí. Já deu. Olha só, gente. No momento que eu vim pela Livelo. Eu entrei aqui e botei ali. Ir para Magalu. Eu chego lá, tem essa informação em cima. Dois pontos Livelo por real. Pontuação exclusiva para compras feitas no Hot Site. O que é o Hot Site? É isso aqui. É o clube. clube.magazine. Clube.magazine. Então, vocês entram na Livelo gratuitamente. Vai lá no Iro e no Magalu. Vai para Magalu. E pronto. O que vocês comprarem aqui, vocês ganham pontos. Vezes dois. Dois pontos Livelo por real. Beleza, gente? Como eu disse. Marrone, eu quero comprar uma cafeteira. Vai ganhar pontos. Marrone, eu quero comprar uma pipoqueira. Vai ganhar pontos. Marrone, eu quero... Vai ganhar pontos. Deixa eu só ajeitar aqui. Medão de cair tudo. Então, galera. Essa é uma estratégia, tá? Falei na primeira da Smiles lá que vocês já estão craques. A segunda estratégia é essa estratégia de vocês irem na Livelo e comprarem o que vocês quiserem. Ai, Marrone, mas eu não sei o que fazer. Cara, só te cadastra e compra pelo link. Depois tu pensa. Pouco dinheiro tiver contigo, tu vê o que tu faz, tá? Se eu consigo arrumar isso aqui. Onde é que está o jogo, tá, gente? Onde é que está o X da questão aí? Imagina que vocês vão pagar isso aqui com cartão, tá? Imagina. Vocês vão lá e pagam com cartão. Cara, se pagar com cartão, tu vai ganhar pontos. Para quem tem cartão com pontos. Então, você paga com cartão e ganha pontos, certo? Você vai ganhar ali, né? Aí cada um tem o seu cartãozinho aí. Mas você ganha pontos e você compra com esse jogo que nós falamos aqui. Ou seja, o iPhone ali saindo a R$5.500. Só que você vai gerar pontos. E esses pontos você transfere para milhas e você ganha também. Deixa eu ver se deu. Cara, está difícil aqui. Qual é o jogo, tá, gente? Qual é o jogo? O jogo é vocês somarem as estratégias, tá? Ontem eu ensinei uma estratégia que vocês entram no clube da Smiles e ganham entre R$80 e R$120. O vídeo está gravado aí, vocês podem ver depois, tá? Então, vocês entram lá e vocês ganham entre R$80 e R$120. Então, você entrou e ganhou R$80 e R$120. Beleza. Agora que eu estou na Smiles, eu vou lá e compro meu telefone. Igual o caso ali do Samsung S21 que eu falei para a Marcia ali, tá? Ela compra aquele telefone por R$3.000 e pouquinho e ela já tem R$120. Cara, ela vai pegar os R$3.000 e pouquinho, vai tirar os R$120 e já teve desconto de novo. Só que se ela comprar com cartão, ela ganha de novo. Esse é o jogo das milhas, gente. Ou você tem um cartão Power, tá? Ou você tem um cartão boladão aí que tudo dá ponto e aí tu tá num outro jogo, né? Tem uma galera que viaja só de executivo, assim, tá? Não é o meu game ainda, mas logo vai ser. Logo vai ser. Vocês vão ver os meus stories no avião lá comendo tamarindo, tá? Só que, para quem não tem, vai somando energia. Então, vocês compram o iPhone usando um cartão. Pode ser até um cartão de crédito pré-pago, que é o RecargaPay que eu falei ontem. Que vocês ganham 1% de volta, tá? 1% de volta. Vamos somar aqui. Vamos fechar esse vídeo com chave de ouro, tá? Para vocês que ficaram até o final. Vocês merecem. Então, vocês cadastram o RecargaPay. Eu ensinei isso ontem, tá? No RecargaPay, vocês vão comprar esse telefone de R$5,849 e vão ganhar 1% de volta, tá? É exatamente isso. Então, vocês vão ganhar R$58,00 de volta. Então, o teu iPhone de R$5,849, ele já tá a menos R$58,00. Ah, é marrone, mas é pouquinho. Exatamente. Só que o seguinte. Você já vai ter R$120,00 na conta. Lembra que nós falamos? Ontem. Então, você tem R$5,849 menos R$120,00. Já tá em R$5,729,00 menos os R$58,00. Já tá em R$5,671,00. Se nós tirarmos ali aqueles R$300,00 que eu falei, esse telefone já está em R$5,371,00. Cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? Se você pagar isso usando o RecargaPay ali, vai dar isso aqui. Agora, se você pagar usando outro cartão, cara, vai dar mais grana ainda. Então, o jogo qual é? É você somar. Cara, 1% do RecargaPay, R$120,00 das milhas, né? Da estratégia do clube de milhas que eu mostrei ontem. Mais aqui os R$300,00 que vai dar mais ou menos comprando, né? Pelo Alivelo. Cara, vai somando isso. Vamos fazer essa mesma conta no Smiles ali. Que a gente falou do telefone da Marcinha lá. Vamos ver pra vocês entenderem pra gente fechar essa live top. Então, entre na Smiles. Vai lá em Shopping Smiles que vai ter umas promoções lá. Só que aqui é limitada a alguns produtos, tá? Então, olha só. Daí eu escolho ganhar milhas, tá? Depois vocês olham de novo aqui. O telefone... Peraí, como eu não tô logado, ele me dá menos. Eu vou logar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos fazer um cálculo top aqui. Peraí, tô logando aqui, gente. Só pra vocês entenderem como vocês podem comprar um telefone e ganhar uma grana. Tem muita gente revendendo o telefone assim, tá? Já fizemos o nosso cadastro. Então, aguenta aí. E vocês vão ver agora como ganhar uma grana. A Smiles podia estar patrocinando esse negócio aqui, né? A Livelo podia estar dando uns trocos pra nós. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver aqui que tá meio demorado. Beleza, gente. Então, assim, ó. Te cadastro na Smiles. Beleza? Beleza. Vai lá no Shop Smiles. E coloque em ganhar milhas. De preferência, nunca usa milhas, tá? Só usa milhas pra fazer um upgrade na passagem. Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Então, rapidinho pra fechar pra vocês, tá? Então, o iPhone... Desculpa. O Samsung S21 tá 4,499. E você ganha 53,988 de milhas, tá? Se eu pegar esse 53... 53,988, tá? 53,9 vezes 21, eu tenho 1.131. Então, a Marcinha estaria pagando nesse telefone... Menos 1.131. 3,368. Se ela fizer o plano da Smiles que nós falamos ontem, ela vai ganhar próximo de 120 reais. Vamos botar 100 reais aqui, ó. Menos 100 reais. Ela já tá com 3,200. Ou seja, o Samsung S21 FE estaria saindo por 3,268. Se a Marcinha pagar isso aqui pelo RecargaPay, né? Se ela quiser pagar a vista ali com crédito, com cartão pré-pago, ela vai tá ganhando mais 1%, tá? Deixa eu só botar aqui, ó. 1%, ela tá ganhando mais 32 reais. Gente, é isso que vocês podem estar fazendo, tá? E assim, gente. Eu estou falando aqui de algo simples que vocês viram. A gente falou aqui em 15 minutos e cada estratégia. 15 pra ganhar na Smiles. 15 pra ganhar na Livelo. Essa é uma ou duas das 30 estratégias que eu ensino no programa Milhas do Zero. Aí no meu link da Bill tem o link, tá? Link da Bill tem o link. É simples. Vocês vão gravar, tá? Do meu programa Milhas do Zero. Começa uma turma segunda-feira agora, dia 17. Vocês têm até o dia 16 pra se cadastrar. Live ensino 30 estratégias. Como conseguir cartão boladão. Como ganhar dinheiro pagando qualquer conta utilizando o RecargaPay. Você paga precisando do carro, que nem eu pago e ganha dinheiro de volta. Você paga a casa e você ganha dinheiro de volta. Você ganha dinheiro de volta fazendo tudo, tá? 1%. 1% você ganha de volta. Lá eu ensino como é que você consegue ganhar indicando o aplicativo. Gente, são 30 estratégias. 30 ferramentas pra você ganhar grana usando cartão de crédito, milhas e pontos. Não precisa ter cartão de crédito, tá? Lá você aprende como conseguir um cartão de crédito pré-recarregado. Ou seja, tu pega o teu dinheirinho que tu pagaria o teu boleto, coloca no cartão, paga com o cartão e ganha 1% de volta. Soma isso todo mês. Mais a estratégia de ganhar entre 80 e 120 da Smiles. Todo mês. Mas qualquer compra que você sabe que você vai comprar todo mês, cara, esse negócio vai ser interessante, tá gente? Então assim, milhas do zero é o meu programa. Primeira turma tá acontecendo, tá na metade, tá show de bola, tá? O pessoal já recebeu vários caminhos ali pra ganhar grana. Só não vai ganhar quem não aplicar, não adianta, né? Não é lendo um livro que a gente aprende alguma coisa, tem que aplicar. E segunda-feira tá começando a turma. Sabe o que é legal, gente? Olha só a estratégia. Olha a Sabrina tá entrando aqui. Qual é a estratégia, gente? O milhas do zero, ele custa 100 reais. Sabe por quê? Porque eu ensino a estratégia da Smiles que eu ensinei ontem e a pessoa ganha 120. Ontem tá gravado aí, vocês voltam lá depois e olham. Então, eu ensino as pessoas a me pagar 100 reais pra ganhar 120. Ou seja, eu ensino elas a ganhar 20 reais no primeiro mês. Depois tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Muito. Fora todas as outras 29 estratégias, tá, gente? Então, assim, valorizem o dinheiro de vocês, gente. É isso que eu falo, tá? Quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder tem que usar esse poder. Então, quando você tem o dinheiro ou o crédito, você consegue ganhar mais dinheiro. Eu passei a entender isso quando eu comecei a administrar muita grana pra fazer anúncio, pra fazer coisas de marketing, tá? Então, o jogo qual é? É você valorizar o seu dinheiro. Cara, não paga nada em dinheiro, a não ser que você ganhe desconto. Cara, vai pagar em dinheiro? Tem desconto? Não, não tem. Então, vou pagar no cartão. Pega o teu dinheirinho, coloca no cartão e paga. Na pior das hipóteses, tá? Já resolve o teu problema. Cara, tem algum cartão que gera pontos, gera cashback ou gera milhas? Tem dois cartões que você consegue fazer isso aí, não precisa nem ter nome limpo, tá? Você coloca o dinheirinho lá no RecargaPay, paga com o RecargaPay e ganha dinheiro de volta, tá? Falei isso aí na live de ontem, volta lá e assista, tá, gente? Então, assim, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô defendendo aqui, é que vocês têm que valorizar o dinheiro de vocês. E valorizar o dinheiro de vocês é comprar com quem valoriza o dinheiro de vocês. Então, vai comprar um telefone, uma geladeira, qualquer coisa, entra na Smiles, na Livelo, clica no link, vai lá e compra. Ganhou os pontos, transfere pra milhas e vende. Cara, vai dar 20, 30, 50, 100, não sei. Mas vai dar pra você ganhar algum dinheiro, tá? Vai somando isso, tá? Com pagar todas as contas no cartão de crédito ou cartão de crédito recarregável, você ganha 1%. Gente, eu pago pelo menos 7 mil por mês de contas, tá? Pelo menos. Nesse 7 mil, eu pago com o RecargaPay, na pior das hipóteses, e ganho 1% de volta. Só pegar 7 mil e tirar 1%. Ah, Marrone, mas é pouco. Só uma vez as 12. Só uma vez a estratégia do clube que eu ensinei ontem. Faz aquela estratégia com três pessoas, quanto que vai estar dando por mês. É sobre isso, tá, gente? Não vou tomar o tempo de vocês, já passei quatro minutos, eu gosto de ser pontual, vocês sabem. Obrigado a todos que estiveram aqui. Aline, Sabrina, Igor, Christian, Elizabeth, Marcinha, eu tô indo em ordem aqui. Júlia, Danci, Chaco, Bruno, Osmar, Gustavo, Rita, Mário, Araújo, tá, galera? Guardem isso, tá? Valorizem o dinheiro de vocês. Quem tem dinheiro tem poder. Então, ou você ganha desconto por pagar em dinheiro, ou você paga com cartão e ganha pontos ou cashback. A partir de hoje isso tem que ser regra, é isso que eu ensino no programa. A partir disso eu faço esse cartão trabalhar pra mim, tá? E aí eu consigo ganhar dinheiro. Seja 1%, se o teu cartão for muito ruim, tu vai ganhar 1% de cashback, ou pontos e milhas pra você trocar e vender. Tá, galera? Então ficou a dica aí. Smiles, comprar o Samsung S21 por R$3.200, é um telefone top, é o melhor Samsung, tirando aquele que abre e fecha, que eu acho ruim porque aquela porcaria pode quebrar. Samsung S21 é o melhor, tá? E no iPhone vocês conseguem ali R$500,00, R$600,00, R$700,00 de desconto. Tá bom, gente? Obrigado por ter ficado comigo. Semana que vem, se vocês pedirem, vai ter live. E agora, terminando essa live aqui, vou fazer duas enquetes pra ver se vocês gravaram, tá? Se vocês aprenderam, votem lá na enquete. Não é enquete, não. Teste pra ver se vocês aprenderam alguma coisa aqui comigo. Tá bom, gente? Brigadão. Vou jantar que eu tô varado de fome, gente. Não deu tempo de jantar. Tá bom? Fiquem com Deus. Até logo. E tchau, gente. Valeu! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.